Ameaça assustadora, um manequim vestido com a camisa de agente socioeducativo, um tiro na cabeça, é colocado em frente ao Centro de Referência de Assistência Social de Ceilândia. Para os agentes, a cena é uma ameaça. A reportagem é de Rafa Caderno. O manequim estava parado bem no meio da rua, em frente ao CRAS de Ceilândia. Uma imagem forte que tirou o sono de vários agentes socioeducativos do DF. A preocupação com esse tipo de sinal é que seja mais uma ameaça a categoria responsável pela segurança das oito unidades de internação para adolescentes em toda a capital federal. O medo agora toma conta desses agentes socioeducativos, até por conta, claro, da aparição desse manequim na noite dessa segunda-feira na região do PSU. A Polícia Civil investiga o caso através da 23ª Delegacia, por conta, claro, desse manequim que foi encontrado à noite, lá em frente ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Ele está vestido com a camisa de um agente e principalmente por conta dessa marca de tiro na região da cabeça. A polícia, claro, investiga aí um paralelo, uma conexão com o fato de uma agente ter sido ameaçada há alguns meses por uma reeducanda de apenas 15 anos, com o passado, olha, extenso de problemas envolvendo a justiça. Principalmente aí crimes de roubo, também furto. E ela que era uma pessoa muito perigosa, uma menina que começou no mundo do crime com apenas 13 anos. Então agora a polícia, ela investiga se há um paralelo a essas ameaças, lembrando que essa agente denunciou que ela por pouco não foi morta entre os meses de dezembro de 2021 e março de 2022, após várias ameaças e também a possibilidade de um atentado contra a vida dela. Na semana passada, uma agente registrou um boletim de ocorrência contra uma reeducanda. Ela tinha acabado de descobrir que escapou por pouco de um atentado. No documento, ela relata que a menina teria planejado o crime entre 20 de dezembro e 18 de março, período em que estava em liberdade. No ingresso na unidade, ela afirmou para os servidores, quando ela deu entrada na unidade, que ela tinha realizado esse plano e que não se efetivou porque ela monitorou quem saía da unidade e que no dia que ela esteve lá, com os comparsos para atentar contra a vida da agente, ela observou que agentes saíram da unidade em seu horário de janta, mas que essa servidora, que seria a vítima, não saiu no dia. Questionada sobre o que teria motivado a tentativa de atentado. A agente, adolescente de 15 anos, disse que não era bem tratada por alguns agentes. Sentia-se constrangida com olhares intimidadores e teria se enfurecido após ser chamada de peba por um deles. O fundamento alegado pela interna, ele é fútil e, em hipótese alguma, justificaria que ela, em um veículo roubado, como ela mesma afirma, com demais comparsos, fizesse um tipo de campana tramando uma emboscada para atentar contra a vida de uma servidora pública que está ali no seu local de trabalho, executando a medida sócio-educativa imposta a ela, responsável pela segurança, pela disciplina e pela ordem da unidade. A agente, alvo da tentativa de atentado, segue trabalhando, mas assim como os demais colegas, convive com medo. Mais uma imagem, mais um fato, que gera ainda maior preocupação por parte de toda a categoria. Essa imagem, gravada na área externa de uma das unidades, mostra a escuridão encarada diariamente pelos profissionais. Na semana passada, o sindicato enviou o ofício em caráter de urgência para cobrar providências da Secretaria de Justiça, mas até o momento, não teve um retorno. Tem que ter medo, sim, é assustador, sim, e precisa ser devidamente apurado, sim. Como? Eles colocam um manequim, um boneco, na frente de um centro, com um tiro na cabeça, vestido com a roupa de um agente. Isso precisa ser explicado, essa ameaça precisa ser explicada e, evidente, o sindicato está muito preocupado com isso, muito preocupado com isso, não poderia ser diferente. A polícia civil investiga e o balanço acompanha.